Folha da BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui com o senhor Donizete do Departamento de Trânsito, mais conhecido como Ninja. Ninja, boa tarde, tudo bem? Senhor Ninja, quantos funcionários hoje tem no Departamento de Trânsito? Quanto? Quem são? Adriano Soares de Vinicius, Adriano, Romar e o Felipe. Você tem quatro agentes de trânsito hoje. O que faz o Marronzinho hoje? Na verdade, hoje a gente tem mais cobertura nos eventos e fazendo os serviços internos dentro do Departamento de Trânsito. Quase um free, né? Porque se só faz cobertura de eventos, é quase um freelance, né? Porque a cidade não tem evento? Qual foi o último evento que vocês fizeram? Foi a Comissão Silvestre. Essa é a gente fica... Essas são chamadas hoje pra... Esses são os casos de eventos, mas a gente tem também a fiscalização do transporte alternativo, os táxis também que a gente faz. Mas serviços burocráticos, né? É, são serviços burocráticos. Cabe ao trânsito fazer, né? Por exemplo, o alternativo que a gente faz a fiscalização do trânsito. Táxi, trânsito, mas isso coisa mesmo. Por que que alguns dos funcionários não andam com o uniforme? Você vai citar, não precisa citar nome, né? Ou você quer citar o nome? Não, eu te pergunto, tem algum funcionário que anda sem o uniforme? Tem uma disposição da Secretaria de Obras. Não entendi. Tá disposição da Secretaria de Obras. Mas como o Departamento de Trânsito, ele tá dentro da Secretaria de Obras, a gente deixou a disposição da Secretaria de Obras. Ah, o senhor já passou a bola pro Departamento de Obras, pra Secretaria de Obras e transportes? Não, não passou a bola, a gente deixou a disposição da Secretaria de Obras. Pra ficar mais claro aí pros internautas entenderem, o que que ia deixar à disposição, senhor organizante? No momento ele não tá executando os serviços de... De trânsito? De trânsito. Ele vai voltar a atuar a partir do... O senhor tá se referindo ao senhor Felipe? O senhor Felipe. Tá, ele não faz mais parte do trânsito? Não, ele faz parte do trânsito, ele só tá no momento à disposição da Secretaria de Obras. Assim que começar, por exemplo, as obras da AJK, ele vai estar novamente à disposição do Departamento de Trânsito. Uniformizado? Uniformizado. Qual que é a carga horária dele? Das 8h às 17h. Das 8h da manhã às 17h? Isso. Ele tá à disposição de obras agora? Isso. O que que o senhor acha que ele tá fazendo lá em obras? Não, ele já não é um caso, é pra ele saber o que ele tá fazendo, né? Só... Aí o senhor nem quer saber, né? Dele ou do serviço dele? Não vem o meu, não tá na minha... Ah, tá. Hoje o Marronzinho pode aplicar multa? É, nós estamos sem sistema, né, Guto? Sem sistema. Quanto tempo faz que vocês estão sem sistema? É anterior a mim, isso aí, né, Adriano? É anterior ao próprio governo, né? Eu nasci da... Mas quanto tempo, mais ou menos, Adriano? Você que é um funcionário mais... Exatamente, exatamente... Cinco, seis anos? Por aí? Cinco anos que vocês não aplicam multa? Isso. E isso não causa, assim, uma... Uma dificuldade pro trabalho de vocês? Se vocês não podem aplicar a lei, como que vocês vão exigir do... Do motorista que ele cumpra a lei? Não, a gente, na verdade, fica de mãos amarrada, né? O sistema de multa... O mecanismo, a ferramenta menos pra autoridade de trânsito, né? Acaba perdendo... Fica mais naquela coisa da orientação mesmo. Hoje o Marronzinho não aplica multa? Não. Não aplica multa? Então, o infrator que tá assistindo esse vídeo pode ficar à vontade, né? Tá gostando de você... Não, é... Não, mas o infrator... Isso, o próximo, o cara que vai cometer uma infração, ele sabe que não vai ser atuado em Jiuquitiba pelos Marronzinhos. Pelos Marronzinhos. Isso fica claro, é fato. É... Equipamentos, vocês têm equipamentos? Tipo veículos? Há muito tempo que a gente não registra uma viatura de vocês. O que aconteceu com o carro de vocês? Nosso carro tá na oficina. A gente faz algum tempo. Quanto tempo que tá lá? Olha, o trem chegou a sair... Uma vez saiu da oficina, né, Adriano? Aí deu problema de novo... Quanto tempo o senhor tá aqui? Fez um ano. É verdade que faz um ano que o senhor não anda naquele carro do departamento? O senhor nunca andou? Não, eu já cheguei a andar, né? Chegou a andar, assim... O senhor nunca andou num carro? Não, andei. Ah, andou. Então quer dizer que carro vocês não têm? No momento, não. Nenhum veículo? Nem veículo. Equipamento de rádio, comunicação? Não, os rádios a gente tem. Tem? Funciona? Funciona. Pode fazer um teste aí? Aqui, no momento, não tá aqui o... Fica onde os rádios? Ele não tá aqui, Adriano. O quê? O rádio, no momento, não tá aqui. Ué, mas não é aqui o departamento de trânsito? Não, é o departamento de trânsito. Só que como nós não estamos usando no momento, ele não tá aqui. Ah, ele fica onde? Ele fica guardado. Aonde? Não é o caso, você quer saber dos rádios que tem. Mas aonde fica guardado o rádio? Senão não. Porque aqui é o departamento de trânsito. Fica guardado aonde? Não é o caso. O caso é que tem o equipamento. Você pode mostrar quando pra gente, esse equipamento? Pode passar amanhã aqui. Então amanhã a gente passa aqui pra confirmar. Qual a escala dos morronzinhos? Só eventos? Fora isso no... Já informei você, né? Saída de escola, por exemplo. Saída de escola. Problemas que a gente pode ocorrer, igual por exemplo, a gente vai ter que fazer esse monitoramento na 31 de março, que já tá tendo problema lá, com relação... Aquela carga e descarga daquela empresa lá. O que vai ser feito ali? A gente vai estabelecer o horário de carga e descarga. Pra quem tem o morronzinho ali pra orientar o trânsito? Exatamente. E as placas estão até prontas. Arrancaram as placas lá, mano? Quem quer colocar de trânsito? Você acha que o morronzinho hoje não é mais valorizado? Não vai entrar nesse detalhe, né? Não vai entrar nesse detalhe. Mas por quê? Aí já entra numa outra questão que eu não quero entrar nela. Tudo bem, então, Sr. Donizete, mais conhecida como ninja. O senhor acha que pode ser a falência dos morronzinhos nesse governo? Não acredito nisso. Acredito que... A gente ainda pode melhorar, né, Adriano? A gente vem lutando pra isso. Mas não é esse governo a falência dos morronzinhos. O senhor acha que até melhorar o senhor pode se tornar um ancião? Ou antes disso, ser uma pessoa de idade, o senhor já acha que o morronzinho vai ter realmente o valor que... Veja bem, Guto, eu tô respondendo as suas perguntas sem ironia. Então, eu acho que... Mas você acha que o governo... Mas o que o governo faz com vocês não é uma ironia? E o senhor sendo um representante maior? Isso não vem desse governo aqui. Então, mas você pode falar, vem do governo anterior também? Vem do governo anterior. Então, mas quem falou que ia mudar era esse governo aqui, não foi? Quem falou que ia mudar? Foi esse governo que falou que ia mudar. Não foi? Então. E esse governo não mudou, né? Apesar que, pelo menos nisso, a consciência do senhor é tranquila, né? Porque como o senhor não pediu voto pra esse governo, e pelo contrário, o senhor entrou com uma ação contra esse governo, daquela faixa do você decida, então o senhor, pelo menos nesse sentido, o senhor tem tranquilidade, né? A consciência do senhor é tranquila nesse sentido, né? Porque como o senhor não pediu voto, então eu não tenho responsabilidade nenhuma de mudança, não é isso? Eu prefiro nem te responder, Guto. Tudo bem, então. Muito obrigado, senhor Donizete, e uma boa tarde. Olha só, nesse exato momento, a obra a gente fazendo essa obra aqui, da antiga praça da maçonaria, e não tem um marronzinho no local. Olha só, pra que serve o marronzinho, afinal, em Juquitiba? É um ponto de interrogação, porque não tem um marronzinho organizando o trânsito aqui. O próprio pessoal da obra, a gente, se desdobrou e colocou os cones ali, sinalizando o trânsito. Olha aqui, viu?